Estou aqui com o Adriano Serri, ele que é lutador, professor de luta, e vai falar pra nós sobre atividades físicas na pandemia. Vai falar da importância e vai trazer detalhes também sobre um curso que ele está ministrando, né, pessoalmente, ainda a princípio pessoalmente, né, Adriano? Boa noite. Boa noite, tudo certo? Muito obrigado pelo convite por estar aqui hoje. Então, eu queria falar sobre a importância, né, mano, que tem muita gente que está deixando de sair de casa, tipo, completamente, não faz nada em casa, e cara, isso é errado, mano. Eu, pessoalmente, fiz isso no início também, mas depois eu vi todas as consequências no meu corpo e tal, e daí, cara, eu comecei a me mexer, mano. Que nem hoje em dia, eu estou fazendo exercício todos os dias em casa, aí eu estou ministrando aulas de kickboxing nas terça, quarta, sexta e sábado, e daí nos outros dias eu aproveito e faço um treino também, daí depois nos outros dias eu treino em casa, pulo uma corda, faço umas flexões, faço umas abdominais, não dá para ficar parado, mano. E para o pessoal que, de repente, não pode sair, para o pessoal que, de repente, não quer sair, né, para não se prejudicar, o que você indica fazer exercícios em casa que dá para fazer e seja fácil? Cara, tem vários exercícios que as pessoas crescem fazendo e depois acabam esquecendo com o tempo que, tipo, tem muita utilidade. Que nem aquelas polichinelas na aula de educação física, todo mundo acha que era só para o professor matar tempo, né, mano. Mas, cara, é muito importante, e eu passo para os meus alunos fazerem polichinelas no mínimo um minuto, cara. Ó, um ótimo exercício que tem para fazer em casa, seria um minuto fazendo polichinelos, ó, a cada três polichinelos, agacha, toca o chão. Três polichinelos, agacha, toca o chão. Cara, um minutinho vai dar um suador que tu não imagina, mano. É uma coisa, então, que as pessoas, de repente, acham boba e acaba que ajuda muito, né, a fazer os exercícios para não ficar parado, né. Sim, cara, ajuda muito, ajuda no condicionamento físico, ajuda na saúde, na imunidade, né, cara. Que, cara, tu se alimentando bem, tu praticando a atividade física, a tua saúde vai estar muito melhor do que tu estar sentado o dia inteiro no sofá, né, mano. Com certeza. Adriano, aproveitando, vamos falar dessas aulas que você está ministrando, né, de Kickbox. Eu quero que tu traga detalhes para nós, né, também para quem interessar, né, começar a fazer um esporte, né, seja interessante. Então, agora, por causa da pandemia, eu tô passando as aulas, geralmente, no saco de pancada, com o uso de máscara. Então, cara, eu tento manter tudo sempre para o melhor bem-estar dele, sempre na distância correta, eu sempre passo álcool em gel antes e depois no saco de pancada, nas luvas que nós temos para emprestar para quem não tem. Então, cara, a gente está fazendo tudo da melhor maneira possível para conseguir promover o esporte, né, cara. Porque é um esporte de contato e, cara, eu demorei para voltar meus alunos agora, depois da pandemia, porque, tipo, todo mundo ficou com medo, né, que os caras acham, olha, a gente chega lá, é obrigado a entrar em contato com o outro, eu vou pegar o vírus e já era, né, como é que eu vou fazer. E daí que eu adaptei isso do saco de pancada. Daí eu coloco as rodadas, é bom que agora eu estou conseguindo focar mais também, que como eu posso ficar caminhando em volta do saco de pancada da galera ali, eu vou observando o que estão fazendo certo, o que estão fazendo errado. Então, está uma aula bem mais focada, eu reduzi um pouquinho o tempo de aula, mas ela ficou mais cansativa por ficar fazendo o saco de pancada. Antes era intercalando, um fazia uma sequência, depois o outro fazia outra, da dupla. E daí, assim, era menos cansativo, mas agora como é só tu batendo, cansa mais, né. Então, eu dei uma reduzida no tempo para não matar os alunos, né, mano. E para quem interessar a fazer as aulas, onde que pode te contatar, quais as tuas redes sociais? Ah, tem o WhatsApp 996-08-2407, tem o meu Facebook Adriano Serre, o Instagram Adriano.serre. Então, Adriano, vagas ainda abertas para fazer a aula contigo? Sim, temos na terça-feira, quarta-feira e sexta-feira, às sete horas da noite, e no sábado, às uma hora da tarde. Tá certo, então, Adriano. Agradeço pela tua disponibilidade. Tem alguma coisa a acrescentar, né, seja dos exercícios ou das tuas aulas? Então, uma dica para quem gosta de correr. Eu, pessoalmente, eu adoro correr. Cara, o melhor horário que tem para correr agora na pandemia é de meio-dia, cara. Eu sei que o sol está fortão, está muito quente, está cansativo, mas tu não acha ninguém na rua, tu pode correr sem máscara, tranquilo. Porque de máscara é muito ruim correr, tu soa, tu não consegue respirar direito. Então, cara, quem gosta de correr, quem gosta de fazer uma atividade de caminhada longa, de meio-dia, apesar de ser um horário meio puxado, é o melhor horário, na minha opinião. Tu não acha carro na rua, tu não acha pedestre. É um horário bem tranquilo.